Bom, o primeiro passo para ser efetuado é um levantamento de crédito bem feito, aquele tipo de levantamento de crédito que não vai deixar dúvida que a Receita Federal, os órgãos fiscalizadores, estadual, municipal, podem vir e olhar e a empresa não ter dor de cabeça. O primeiro passo para isso é a escura de bom parceiro. Um parceiro que traga confiabilidade, que tenha um bom nome no mercado, que tenha boas ferramentas para isso. Um parceiro que vale assessorar principalmente numa possível demanda administrativa ou judicial. A gente sabe que, por mais que o levantamento seja bem feito, os créditos sejam realmente efetivos e bons para serem utilizados, às vezes os órgãos fiscalizadores impõem algumas condições que para que o contribuinte passe a utilizar aquele crédito, ele tenha que comprovar em diversas, diversas fontes de informação que aquele crédito realmente existe. Ou seja, esse parceiro tem que propiciar todo o histórico à disposição e ter a salvaguarda daquilo durante todo o período prescricional. A gente sabe que o período de prescrição do crédito são cinco anos. E toda vez que as empresas provocam o fisco pedindo a compensação, restituição, ressarcimento de crédito, os órgãos fiscalizadores têm o interesse de fazer com que as empresas encontrem um maior nível de dificuldade para a utilização. Lógico, um bom parceiro que demonstre claramente a informação, que consiga fazer as declarações de forma a não deixar rastro nem dúvidas, e que contem principalmente com bons sistemas, são fundamentais para que você consiga fazer um ótimo levantamento de crédito. Vamos passar para vocês agora quais são as principais características de um bom parceiro. Em primeiro lugar, você tem que analisar a competência desse seu parceiro. Se ele possui cases ou casos de levantamento de crédito com o mesmo ramo de atividade que o seu, é importante checar se esse seu parceiro já fez levantamento, conhece da sua atividade, sabe aquele crédito que ele está trabalhando, ele sabe do que está pagando. Uma segunda característica é observar se o seu parceiro possui uma equipe multidisciplinar. Multidisciplinar, a gente quer dizer o quê? Com diferentes formações e com experiência no assunto. Por quê? Com a complexidade da legislação brasileira, diversos aspectos precisam ser analisados. Um outro aspecto que tem que ser analisado é se o seu parceiro conta com um bom sistema, com boa solução eletrônica, digital. Porque a gente sabe que as declarações hoje da Receita Federal, Estadual, o Fisco Estadual Municipal exigem uma carga de informações muito grande. Então você tem que ter um sistema que comporte, que saiba trabalhar, que saiba tratar os dados e compilar da melhor forma que permita você mostrar o crédito de uma forma clara e objetiva. A gente sabe que hoje é praticamente impossível fazer um levantamento de crédito da forma que era feita há uns 10 anos atrás, daquela forma tradicional, planilhas de Excel. Hoje é quase impossível. Então por último, não menos importante, uma característica que deve ser observada é a forma de remuneração desse seu parceiro. A maneira justa do parceiro que vai trabalhar com você na recuperação de crédito ser remunerado é você paga os honorários à medida que você recupera o crédito. O seu parceiro deve receber os honorários à medida que você utiliza os créditos. Essa é a maneira justa. A gente sabe que alguns escritórios hoje em dia têm utilizado o procedimento de exigir os honorários de forma antecipada ao êxodo da ação. Essa não é uma forma que eu acredito que seja justa, nem seja a mais clara, porque a gente sabe que a fisco é bastante questionador. Então a probabilidade de você ter o crédito questionado no âmbito administrativo e judicial é grande. Então a recomendação é remunera teu parceiro à medida em que você for recebendo os créditos. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham aproveitado aí as dicas sobre como escolher o melhor parceiro. E no próximo vídeo eu vou passar para vocês citar só alguns exemplos de crédito interessantes que são comumente identificados por nós e nos nossos trabalhos.